Ah, eu tenho que estimar? Valendo! E vamos lá! Opa, gente, você é bom! O que é que você sabe dessa história horrível? Confiamos em você, nosso player 5-estrelas, hein, Chef? Ô, Zaque, eu ninguém quer saber dessa história horrível! Prometo que o Bode meteu um enrique de profundidade. Pô, Bode, você já tá bobo já, Bode. Eu perguntei o Zaque, o Zaque é meu amigo, o Zaque, rapaz. Ouvir aqui, Zaque, cadê o Bode? Eu, quando vi Claudita fazendo essa, na primeira vez, eu fiquei impressionado porque... Porque eu vi na época, né, na época desse jogo, né? Eu era um retorte total. E assim, ele é juvenil também. O Paulineiro nascido ainda, que ele tem 13 anos agora, ele vai jogar na época, cadê? Eu joguei na época, eu joguei na época, eu joguei na época. O Paulineiro nascido ainda, eu já fiz um time hit aqui na gente, mora? E era um sonho da minha vida, na época, era ver o final desse jogo more fast. Eu sou um cara muito priveste, não tinha os macetes, né? De molecado assim, a gente não tinha essa habilidade. Tô lembrando que Claudita já nasceu, já... O Paulineiro já nasceu com talento. E eu peguei pra caramba na época. Na época, eu peguei pra caramba, jogando. Eu peguei pra caramba, jogando. Eu quero até descobrir os macetes. Na época. Macete da época. O Master queimou, a fonte queimou. E não salvei o João. Claudio queimou. Todo mundo queimou. Todo mundo queimou. Todo mundo queimou. Saiu uma fumaça da ponte jogando isso aqui. História feia, velho. Pois é, então a continuação aqui da minha história. E eu comecei a jogar... Cala a ponta, palista, linda! Agora o Alex jogando... Tirando o Joaquim Boa com o Chimba... Aí eu fiquei impressionado quando eu vi o Claudio jogando. Diz que ele salvou, acho que em 20 minutos. Quando eu morrer, eu não tinha noção. Eu também não. Quando eu vi a gente jogando, eu fiquei impressionado o mesmo. Muito mesmo. Próximo jogo... Mega Mentes 4 na live aí, galera. Pauli! Pauli! Próximo jogo sou eu. Se enferiar, já sabe, né? Vai tomar um salve. Vai tomar um salve da negrada. Vai tomar um salve da negrada, velho. Eu vou comprar aqui, hein? Poxa, Gil. Voltando ao comentário também. O Claudio também deu um bacilo agora aí. Mas, voltando ao comentário, eu também fiquei muito impressionado com a Luan dele, né? Ele realmente posicionou de jogo. Esse comentário do Paulo tá bem ESPN, né, mano? Que posicionamento de comentário impressionante. ESPN! Foi treinado! Foi treinado! Foi treinado na ESPN aqui. Altamente conceituado. Altamente conceituado. Continuando. Agora, me deixaram... Fizeram... 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 Fizeram esparramar vergonha. Entendeu? É esse espanho de amigo que você quer... Não tem... O cara tá doado de neve. Faz tempo que ele doado de neve. Faz tempo que ele doado de neve. É... Pauli! E fala uma coisa. O que está acontecendo com o Shell? Nesse momento? A gente está com o Bush de fora. Vem na minha presente. Estão cozinhando com o Bush de fora. Estão cozinhando com o Bush de fora. Estão cozinhando com o Bush de fora. Para alimentar a negrada toda aqui. Com os dogs totalmente excelentes. Estão fazendo o que ele gosta de cozinhar. Uma suculência de 95%. Com o seu Bush de fora. E o Oliveira está fazendo o que? Estou colocando forte. Desculpa, gente. E assistindo o que? Nobre. Três é demais. Ah, claro. Três é demais. Três é demais. É muito poderoso, né? Que cegada. Que cegada. Mandando a explosão da cuna. Explosão da cuna. Nada de baixaria, senhor Oliveira. Horário pobre. Parece que Pauli apareceu ali, ó. Vai picar o... A Pauli. Vai picar uma box no chingo. Vai picar uma box no chingo. Vai picar um touro violento. O touro que ele vai chifrado. Ele está nos murros. Ele está tomando os murros na fuça. Uma parte de murros na cabeça. Faz isso que eu ia dizer. Uma setinha. Uma setinha no site. Aí. Conseguiu. Porque aqui, ó. É speedrun. Speedrun aqui é... Não, não, não. Uma setinha aqui no console original. É daquele tempo. É. A colonia os murros aqui. É só as coisas de save stage que Pauli fica jogando não. Quase não. Pode parar de sair mais tempo. Colaman é mesmo? Aonde? Aonde? É com o Cula Man. Entendeu? Colaman é com o Cula Man. Colaman. Só em perconha. Aquela cioca só. Só quer saber jogar The Kid. O que que salvou na raça, Celeste? O Cula Man e save stage. Nada com o sorvete no Street Nada, mas... Mas é a vida do cara, né? Respeita o Jocicu Mas voltando ao jogo aí Coelho agora É a tesoura? É a tesoura O primeiro era o Chico Pedra Pedra caolhou Ele tem a mão na cabeça Aí o Claudinho Descobre o Jocicu Inclusive por limitação É... Cheia o Cor É o grande, né? Os comentários aqui A parte aqui O meio todo O meio todo variável O cara vai dar um 300 Vai vendo essa... Aí eu passei o Quince também O Quince agora tá lutando Tá, tá... Tá um pouquinho... Um pouquinho grande Você perde a moto Já tá comendo uma tonelada De arroz por dia E com uma parte de cox no robô Com o espada Estou com o entropelho Ele já Já meteu uma moto Com o macete na moto Vai Jetski Jetski Tá parecendo uma bombaga Com uma barraca Você encosta no... Esse jogo é no shulia Respeita-se grafis Porque na época O mais incrível desse jogo Responde muito bem Bem melhor que o Mario Eu gosto Gosto pra caramba Isso aqui é bem melhor Bem mais... Respeita o Lexkid Lexkid é poder Não, isso aí Gosto pra caramba Respeita o Macaquinha Porque surpreendi também Tem história Ele copre o que tem que... Pedalar Fica nessa pedalada E você acha que você tem força nas pés? Não, olha Respeita ali, mano Tá que nem o Vingador Carregando o cavalo Tá que nem o Vingador Carregando o cavalo Carregando o cavalo É O poder Osno Menstruos Se liga nesse choque aí Que grafo Foi desenheiro? Na época Vai Shell Viu Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Cadê o senhor? Desenheiro Meu Deus Respeita Shell Shell é clássico Agora é o papel Cabeça de papel Ô Claudio Isso é uma insinuação Pra você Pra facilitar Ou você joga em pó Aí Não Não, porque Tem que mudar no último momento Tem que mudar no último momento É só pra irritar Pra distrair a pessoa Se bem que Acho que é o próximo Não é, Claudio Tem que ficar no último momento Não Não, todos tem um padrão Todos tem um assassino Então tem um padrão E agora Isso é muito Isso foi um dia ruim que fazer É É Precisa Precisa Já gerar dia Estamos com 7 minutos 57 segundos Ele já está aqui No castelo Totalmente Certo Um bolinho errado. Um bolinho errado. Fazer uma vida. Pagou caro. Mais. Não perdeu o time. Alguns segundos. Não apoloneu a run. A Zine tá com cuidado. Não tem. A Zine tá com cuidado. Tá com cuidado. Não. A Zine tá com cuidado. É cansado. Uma centímetro. Tá dando cabeça esse bicho. É o Pauli. Paulo. O Pauli não é teimoso. Eu não queria ser chato não em cobrar não. Eu também tô com a clava seca de narrar aqui. Não precisa de um vídeo. Tá todo mundo querendo. Seguinte. Só tem cachaceira. Só tem um jeito. Respeita esse dia. Só tem um rato na boca. Aí é que não dá, né? Não dá. É muita amizade bonita. Não é isso pra sempre, mas não chegou a esse nível não. O Gordinho aqui não passa pra ter nada no meu pote. No máximo é isso. No máximo. Eu dei uma passadinha. Você sabe até onde. Nivelações daqui. Agora os bols mudam. Agora o batalho dos bols mudam. Agora eles ficam com o page. 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 Hitters. Agora eles ficam com a cabeça. Pode deslober o cérebro. Mas é bem simples. Mas o gostoso desse jogo era as telas. Muito. Não, acho muito interessante a ideia do papel e tesoura também. Tipo, você lutar com borda. Foi legal. Foi diferente, entendeu? Pra época. Pra época. Nunca se esqueça disso. Pra época. Pra época. Muito bom mesmo. Não, sério. Muito bom, cara. Tipo, tipo, muito bom. O que que o Isaac tá falando aqui? Isaac? Meu amigo, Isaac. O Kiko já tá posicionando um rocamboy ali. Bibi doce. Bibi doce. Bibi doce. Bibi doce. Bibi doce. Vem aqui, Kiko. O que 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 tá falando? O que que tá falando? Um dogão aqui. Um dogão louco. Um dogão do Shelby's. Shelby's dog? Shelby's dog. A tesoura vai atacar lá. Kiko tá com tanta fome que ele esperou nem salsicha dar fervida. Já colocou aí. Uma salsicha congelada com molho crocante. Já vi que a salmoneira é rindo. Pra enxergar a barba de uma vez. Entendeu? Com molho inglês. Tá fervido faz tempo. Já tá mandando a nossa aduba pra dentro. Já tá assim gordurando de salsicha. Já tá jogando pão na live. Gordura voando pra todo lado. Shelby's. Agora Shelby's bichinho rio vai posicionar o seu lanche de profundidade. Já já voou também esse dogão animal aí. Tocou. Tocão do José Nífero. Tocão do José Nífero. Cê deu barato. Desistiu. Falaram que ele ia ter canal aqui. Prepara os preparos com os toxatos aí. Que a ecologita. Vamos aterrorizar a cidade de São Paulo. Vamos aterrorizar os vizinhos de céu. Alta os flash machismo que eu tô com fãs. Alta o Níquita e o Nífero. Mas que nem não pode falar. Mas que nem o toque. Respeita, respeita a Kira. Não pode falar. Não pode falar também Níquita e o Níquita. Respeita a Chalton Jones também. Eu tenho que apresentar ela. O que que o Bode tá falando em Salsicha Estrela? Salsicha Estrela. Não, é... Respeita a Pernicão aqui, ó. Aí já não... É, Friboia. Friboia. Fomos patrocinados aqui. É, a gente pode falar a propaganda melhor. É Friboia, né? Só nos vamos programar ali. Nem sei nem o Friboia. É, tá aí. Friboia. Tomara que... Eles vão mandar uma tonelada de salsicha pra gente semana que vem. É. Vamos mandar uma tonelada de salsicha. Vamos alimentar a negrada. Precisa de muita salsicha. Opa, não quero ir lá. Vai comer. Já volto. Pausa para nos convenciar. Falsita, vem aqui, narra um pouco. Minutos finais do jogo. Minutos finais do jogo, aí... Último pastelo. Último pastelo. Por antes do... É... Esse é o último cenário aí do jogo, do Alex Kidd. o Valde já posicionou uma luvinha ali pra ter o poder e com esse poder você consegue construir os blocos mais rapidez até menos aí 20 minutos eu coloquei lá tá em 3 minutos aí quase 3 segundos do meio pausa pro Val aí Isaac Brau aí senta aqui Brau que sou 12 par 12 par está vindo aí daqui uma hora ele está por aí 11 e meia 12 meia E aí, o cara tá treinado no Battle of the Woods. Mano, dois jogos que a gente tá mal. José, eu não percebo que eu disse que contou a sua. Eu não sei o que eu disse que contou a sua. Eu não sei o que eu disse que contou a sua. Tá saindo, hein? Só um. Tá saindo. É tipo a pontuação do Mario, não serve pra nada. É. Não foi ensinado. Isso é só uma pontuação pra quem quer fazer um recorde de pontos aí. A derece serve mais pra você fazer um score mesmo. Não te dá nenhum benefício. Só pular reto no score. Algumas falas aí que o caude tá passando, se tem alguns bichos que tá indo. Mas já tá pro próximo. Mais um item. Mais um item. Fica invencível agora, tipo a estrela do Mario. Se ele consegue atravessar os inimigos. Então, essa parte é muito boa. Vou morrer. Já vai pro pós-final, direto. E aí eu disfarço. É meio de ano. Agora que tiver dando pra dar o time aí. Pode ir pra lá. Os comentários de avôs aqui. E vai dar os comentários aqui no final do jogo. Eu vou dar o time lá. Só um momento. Os comentários de avôs aqui. Nada de explosão do Caribe. Ele foi explosivo demais. Nada de macete. Agora tem que fazer a ordem. 16. 16 de boa. 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 Boa.